E esse é o pedido dos nossos fãs, estourada! A roda ajuda! Vamos se juntar e cantar pra esses homens safados! Vamos desmascar esses originários! Não vale nada! Simbora! Acento News.net Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda será que eu estou trabalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira? Então é aqui o seu futebol, toda quarta-feira, vem! E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel? É o mesmo que você me prometeu, e agora me tirou o chão? Que não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção! Um a zero pra minha intuição Joga a mão pra cima e canta, vem! Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Que por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel? É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver Que decepção! Um a zero pra minha intuição Vem! Vem! Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama O que, Tamara? Toma aqui uns cinquenta reais Eu disse! Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama Toma aqui uns cinquenta reais E eu quero troco, neguinho Ordinário Arrocha bem gostoso Junti o coração Meninas Se o cara não te deu valor Você arrume outro Passa na frente dele E olha pra ele E diz bem assim Odor, odor, odor de você Odor, odor de você Odor, odor de você Quem mandou? Quem mandou sem me esquecer Eu te avisei Eu te avisei Agora chora, sabe por quê? O choro é livre, meu bem Isso é tala de provisões Boteco das amigas Boteco das amigas Eu te avisei Que se não fosse presente Ia virar passado Quando você me vê Com alguém do meu lado O choro é livre O choro é livre O choro é livre E o quanto que eu me doei E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas Às vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar Que o choro é livre E o quanto que eu me doei E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas Às vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar Que o choro é livre Vira pra ele dizer assim, ó Ei! Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Quem mandou você me perder Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Quem mandou você me esquecer Agora você chupa essa manga, viu? Eita que eu tô com outro Eu tô em Arraial da Júlia E se é botar com as amigas Eu te avisei Que se não fosse presente Quero vir você comigo, vai E quando você me vê Com alguém do meu lado O quê? O choro é livre Eita! O choro é livre O choro é livre O choro é livre E o quanto que eu me doei As chances que eu te dei Cheguei a perder as contas Às vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar Se afogar Que o choro é livre E o quanto que eu me doei E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas Às vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar Que o choro é livre Oh, coitado Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Quem mandou cê me perdi Se lascou Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Oh dó, oh dó de você Bastinho, vai, bastinho Eu quero um bachinho e ouvir vocês cantando, vai Oh, tô, oh, tá de você Oh, tô, oh, tá de você Oh, tô, oh, tá de você Quem mandou sem me perder Oh, tô, oh, tá de você Oh, tô, oh, tá de você Oh, tô, oh, tá de você Quem foi que mandou? Quem mandou sem me esquecer Agora eu só posso sentir dó de você, rapaz E tô me distraindo Nesse imóveis Oh, paixão Isso é o boteco das amigas E o boteco das amigas Pra curar desilusão Ou por uma boa causa Toda jura veio da cera perdoada Assim, ó Quando a saudade maltratava Vai lembra da boca Vem! 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 Jura peita será perdoada O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Que festa linda Que festa linda Que festa linda, meu parceiro É o boteco das amigas Te amo É o jeito que eu vou fazer E o jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz E o que? Te amo Te amo Chega da raiva Oh, raiva dessa miséria Isso é o boteco das amigas Você me disse Que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum de nós teve coragem É que somos dois covardes Loucos pra acabar a briga De uma vez Você me disse Que me odiava Você disse pra mim Que não me amava Mas Foi tudo da boca pra fora E o final O bom dessa história É que entre nós não tem final Afinal Nos amamos Bora! Te amo Chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo Chega da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba De um jeito Que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo Chega da raiva Oh, papéisia Isso é o boteco das amigas Arraialta ajuda Festa maravilhosa Ei! E o senhor é covarde Eu quero ver todo mundo tomando um É no boteco das amigas Essa é das antigas E desce mais um aí Boteco das amigas Esse é Chico Novaes Estourado no sax E volta pra chorar Não sei o que que eu faço Sem o seu amor Meu bem, sou sozinha Preciso de você Por Deus Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Oh, saudade Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Se o bique me fez Eu não posso mais negar O meu coração O meu coração está em pedaços Ele está em pedaços Embora! Vó ótimo Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Machuca da volta Machuca da volta, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração A rocha Chora, miséria A rocha desce, vai Judia Corazão Diva Descarado Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu nem estou sozinha Preciso de você O Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E dê mais uma chance Que eu quero te provar Vai! Arrote-me essa Como você pode me dar o seu amor? Fazendo bem gostoso, senhora Se um esqui me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços E está em pedaços Volta, amor, volta Volta, amor Volta, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volta, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Arraial da ajuda Oh, paixão Oh, paixão Yeah, yeah, yeah,aa, uh, uh, yeah Hey, hey, yeah,-é,ay, yeah, coração Oh, paixão Ah, haha E essa nossa via do nosso novo CD Coração de gelo Tá estourada Eu quero ver quem sabe cantar Simbora Tá lindo Tá com medo de crer Tá com medo de sofrer Tá com medo de amar É fácil perceber Quando estou com você Não consegue te sassar Essa cara de preocupado De quem já foi enganado Vê se esquece essa ingratagem Ela não valia nada Eu tô apostando Te quero, te querido Tá lindo, gente E quer que eu faça mais O que? Tinha a mesma que eu amo Você E deixa de besteira Vem! E vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido E deixa de besteira E deixa de besteira Vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido Você tá com medo Eu sou abrigo Vem que eu vou cuidar de você Você tá com medo Eu sou abrigo Fica com medo não, neguinho Essa cara de preocupado De quem já foi enganado Esquece, esquece Vê se esquece essa ingratagem Ela não valia nada Eu tô apostando Tudo Te querido A todo custo Quer que eu faça Mais do que? Pra provar Eu quero ouvir vocês Junto comigo agora, vai! E deixa de besteira E vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido E deixa de besteira E vem ficar comigo Todo coração de gelo Pode ser derretido E você tá com medo Eu sou abrigo Festa maravilhosa Oh, 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 oh Obrigado.